Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela hein E aí DJ Garfite Vem jogando, rebolando, vem lançando Vem lançando, rebolando, vem jogando Vem sapeca, a dezessete tá muito lotada Ela tá louca, baforando lança Todo mundo com o dedo pro alto Embrazando na onda da dança Mostra pra mim que tu sabe fazer Joga o cabelo e pinessa pro tranca Vem do jeito que tu sabe fazer Vem rebolando, empinado na dona Levanta o lance e lança, você tá piranha 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 A dezessete tá muito lotada Ela tá louca, baforando lança Todo mundo com o dedo pro alto Embrazando na onda da dança Mostra pra mim que tu sabe fazer Joga o cabelo e pinessa pro tranca Vem do jeito que tu sabe fazer Vem rebolando, empinado na dona Levanta o lance e lança, você tá piranha 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 Vem jogando, rebolando, vem lançando, vai sapete Vem lançando, rebolando, vem jogando Vai sapete, vai 17, tá muito lotada Ela tá louca, bafonando, lança Todo mundo com o dedo pro alto E brasando na onda da dança Mostra pra mim que tu sabe fazer Joga o cabelo e pinessa pro tranca Vem do jeito que tu sabe fazer Vem rebolando, empinado na dona Levanta ou lança e lança, você tá piranha 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 A 17 tá muito lotada Ela tá louca, bafonando, lança Todo mundo com o dedo pro alto E brasando na onda da dança Mostra pra mim que tu sabe fazer Joga o cabelo e pinessa pro tranca Vem do jeito que tu sabe fazer Vem rebolando, empinado na dona Levanta ou lança e lança, você tá piranha Levanta ou lança e lança, você tá piranha Levanta ou lança e lança, você tá piranha Levanta o lance e lança a buceta piranha Daquele jeitão, putaria que fala Fazendo uns beats aí pro DJ Sabe quem tá aí? Esse é o DJ Gaffet Monstro na caixa RECORDO